Tá querendo ganhar dinheiro fácil com uma máquina? Fica nesse vídeo que eu trouxe o negócio certo aí pra você! Se você aí quer ser um empreendedor de sucesso, quer informações do Franchise, tá no canal certo? Eu sou Henrique Mol, atuo nesse mercado há mais de 10 anos, tenho 8 redes de franquias, mais de 1.600 franqueados e nesse meu canal também eu convido só fera, só, só fera meu! Só fera meu! Tô com o Fugice aqui, esse aqui entende de Franchise, ele tá à frente da Goaquira e vai me ajudar aqui nesse vídeo, trazendo conteúdo pra você. Vídeo parte 2, hein? Teve a primeira parte, agora tem a parte 2, com muitas máquinas aí interessantes pra você investir. e a primeira franquia que eu trouxe aqui pra você é a Mr. Kids. Quem tem filho pequeno sabe dessa marca, eu tenho certeza, esse é um negócio de vent machine. O que é vent machine Henrique, me conta! Sabe aquelas bolinhas pula-pula? Chicletes, brindes, outros produtos pra crianças, são aquelas maquininhas que ficam o quê? instaladas nas lojas, pras crianças o quê? Colocar aquela fichinha, aquela moedinha, sabe? E pegar um brinquedo. Particularmente eu deixo duas moedinhas sempre quando eu vou passear com os meus filhos, porque eu sei que eles vão ser fisgados pela Mr. Kids. Se você aí tem filhos, sabe do que eu tô falando. Eu também, viu, direto eu tenho que deixar lá umas moedinhas na maquininha, viu? Não tem jeito não. Não tem jeito. Esse é o modelo super legal aí, as crianças ficam doidas e claro, é um modelo interessante pro franqueado, pro empreendedor. Esse é o modelo de negócio que, pra gerar resultado, é onde vai ser instalado as máquinas da Mr. Kids. Esse é o ponto-chave do negócio, que são o quê? Supermercados, lanchonetes, farmácias, vários outros lugares que precisam ter o quê? Um bom fluxo de pessoas. E uma coisa interessante da franquia é que a rede da Mr. Kids já tem várias parcerias fechadas com grandes redes de supermercados, de shoppings, pra fazer a implantação das máquinas. Então é algo que vai te ajudar aí desde o início, porque a franqueadora vai facilitar a negociação e instalação da sua primeira máquina. Outra coisa interessante é que a Mr. Kids faz a manutenção das máquinas. Então quando tiver algum problema em partes mecânicas, por exemplo, a franqueadora faz a troca da peça sem custo. Então o seu trabalho como franqueado vai ser prospectar esses locais pra instalação das máquinas e depois visitar esses pontos comerciais toda semana pra repor os produtos e ver se a máquina precisa de algum reparo. Dá inclusive pra trabalhar nas horas livres, se você, por exemplo, é um empregado, trabalha ali em horário comercial, esse é o modelo que você consegue trabalhar em conjunto. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de R$ 20.500, os royalties não são cobrados dentro do modelo de negócio. A taxa de propaganda não é cobrada e o faturamento mensal gira em torno de R$ 7.000 com o prazo de retorno do investimento de 12 a 16 meses. Outra franquia que você pode abrir pra trabalhar com uma máquina é a The Hot Machine. Ela é o quê? Uma mini cafeteria automática que vai vender o quê? Bebidas quentes. Então vai vender o quê? Café, cappuccino, chocolate quente, tem várias outras opções também. Vai ser uma máquina o quê? Pra você instalar em empresas, por exemplo, uma clínica médica, em hospitais, sempre em espaços que tem o quê? Um grande fluxo de pessoas, porque aí, né? Claro, as pessoas vão identificar essa máquina, vão querer consumir um cafezinho, por exemplo, ali gerando o quê? Receita pra dentro do teu negócio. Essa é uma máquina que vai vender 24 horas por dia, se o local onde você instalar essa máquina tiver ali o fluxo 24 horas por dia. O que é interessante dentro desse modelo de negócio é você analisar onde vai instalar e tendo um fluxo alto de pessoas passando, claro, tornando ali o ponto mais interessante pra que você faça a instalação dessas máquinas. Qual parceria que você pode fazer aí com esses pontos? Você pode fazer, por exemplo, pagando um aluguel pra aquele local onde você vai instalar ou até um comissionamento do volume de vendas que for gerado pela máquina. Então você paga pra aquela empresa e aí você pode usar aquele espaço pra instalar a máquina. Essa franquia você vai fazer o quê? A gestão home office. Você vai sair de casa pra fazer um trabalho comercial. Pra fazer o quê? As parcerias com os lugares que você vai instalar a máquina. É um trabalho o quê? Simples. E a franqueadora fala até que você pode ter um trabalho formal. Muitas pessoas me perguntam aqui se pode ter uma franquia junto com o trabalho que tem. Esse é o modelo aí que te permite isso. Esse é o modelo de negócio que você pode trabalhar como MEI, microempreendedor individual. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de R$ 21 mil, os royalties são de 20% sobre faturamento, taxa de propaganda não é cobrada, faturamento mensal gira em torno de R$ 3.500, com uma rentabilidade de mais ou menos 50% de uma máquina, do faturamento que ela gera. Prazo de retorno do investimento de 6 a 18 meses. Outra franquia que você pode abrir aí pra trabalhar com máquinas é a Lavô. Mas o que a Lavô faz? Ela é uma lavanderia, então o trabalho é um pouco diferente das outras franquias que eu coloquei até aqui. Por quê? Porque nesse caso você vai precisar o quê? montar um espaço, um espaço seu, não vai poder usar o espaço de outras empresas. Mas essa é uma franquia que tem um modelo de container, então é mais simples e até mais barato muitas das vezes pra montar um ponto comercial físico. E algo que é interessante dentro desses modelos de negócio é que muitas das vezes se aquele local não deu certo, existe a possibilidade de você pegar aquela operação sendo um container e transferir pra um outro local. Então esse é um modelo de negócio pra quem quer atuar com máquinas, mas num segmento de lavanderia onde tem o quê? O cliente ali, ele vai se servir. É um modelo self-service de lavanderia, ele pode ir ali, colocar as roupas dele pra lavar, pode até dar uma passeadinha que daqui a pouquinho ele volta, tá tudo limpinho, vai pra casa. Esse é um modelo de negócio que funciona super bem. Quando a gente vai pra fora, por exemplo, Estados Unidos, Europa, é um modelo que em cada esquina tem uma lavanderia, mas autônoma, sem funcionar, o cliente vai ali e resolve todo o problema. A franqueadora vai dar todo o suporte pro franqueado, escolhendo o ponto comercial, suporte de treinamento, então toda a assessoria pro franqueado desenvolver dentro desse setor. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de 100 mil reais, royalties são de 5% sobre faturamento, taxa de propaganda não foi informada, faturamento mensal ele gira em torno de 20 mil reais, com uma rentabilidade média de 40% a 50%. E o prazo de retorno do investimento gira em torno de 18 meses. Outra franquia que você aí pode investir é a Casa Group, que aí trabalha com o quê? Máquinas de conveniência automáticas. Tem máquinas, por exemplo, de cafés, snacks, semi-joias, produtos pros pets e até de máscaras e álcool em gel. Então o cliente ele só vai o quê? Precisar o quê? Pagar com dinheiro ou cartão pra liberar aquele produto. Então são vários modelos de máquinas e tipos de produtos. E o investimento pra cada um é diferente daquilo que você escolher. Você vai ter que investir a partir de 40 mil reais, mais ou menos, mas tem modelos com mais máquinas que vai o investimento aí até 430 mil reais. Então cada máquina tem a capacidade o quê? Pra mais ou menos 500 produtos. Mas uma coisa legal é que como franquiato você também vai poder sugerir outros produtos pra adaptar o negócio pro seu mercado. Por quê? Porque, por exemplo, na sua cidade pode ter o quê? Um produto específico desse mercado que é interessante vender, que tenha potencial de atrair clientes pro teu negócio. Dá pra instalar cada máquina em um espaço de 2 metros quadrados. Então, em um espaço de um shopping, hospital, faculdades, locais com grande movimento de pessoas, tem viabilidade. E aí, claro, né? Você vai poder instalar essas máquinas pra que possam explorar, né? Explorar todo o potencial que existe dentro daquele mercado. Como franqueado da Casa Group, você vai ter um trabalho o quê? Comercial. De negociar os locais aonde vai instalar a sua máquina. Vai fazer o trabalho de marketing pra divulgar o negócio e também vai ter o trabalho de gestão da franquia. Nesse caso, né? Você vai usar o sistema online da franqueadora pra acompanhar as vendas da máquina. Saber como que ela tá de manutenção, de estoque, pra você cuidar do que for o quê? Necessário. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de R$ 39.990, royalties são de 5% sobre faturamento, taxa de propaganda 2% sobre faturamento e o faturamento mensal não foi informado. Rentabilidade gira em torno de 25% e o prazo de retorno do investimento de 18 a 24 meses. Franquia número 5 desse vídeo é a Acquio, pra você ir trabalhar com o quê? Com meios de pagamento. Aquelas maquininhas de cartão de crédito, de débito. Tem também o quê? Soluções de empréstimo, QR Code pra pagamento, conta digital pros lojistas, cartão Acquio e várias soluções financeiras. Fugice, o que que tu acha desse modelo de negócio? Qual que é o perfil de um empreendedor pra atuar dentro desse modelo com soluções financeiras? Conta pra gente aí. Cara, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ser extremamente comercial. Na minha opinião, você vai ter que prospectar, se você vai ter que captar, se você vai ter que estar disposto a tomar nãos pra poder ter sucesso dentro desse segmento. Se você não se encaixa nesse perfil, se você não se vê fazendo essas atividades, eu acho que essa franquia não foi feita pra você. Eu acho esse mercado extremamente competitivo. Então é muito importante você conversar com os franqueados atuais pra ver se de fato eles estão ganhando dinheiro com esse modelo de negócio. Falou tudo. Eu também concordo, assina embaixo, se você não é vendedor, realmente, tem aquele espírito de gastar sola de sapato, meu amigo, não é na minha visão e eu acredito que na tua também, você já deu a sua opinião aqui, não é um modelo de negócio pra quem não tem essa característica. E é um mercado com alto nível de concorrência. Então é importante entender e analisar bem o mercado onde você vai colocar e implantar a tua franquia. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total a partir de 12 mil reais. Os royalties são de 6% sobre faturamento com mínimo de 200 reais. Taxa de propaganda 3% sobre faturamento. Faturamento mensal gira em torno de 8 mil com prazo de retorno do investimento de 6 a 12 meses. E aí, o que você achou dessas opções de máquinas que nós colocamos aqui nesse vídeo? Tem modelo legal, mas eu quero saber de você o que você achou. comenta aqui qual segmento é promissor ou não é promissor. Comenta aqui pra mim. Nós gravamos um vídeo que ficou legal, né, Fugice? Top, corre lá. Top, que tá lá no canal do Fugice. Então vai lá, confere, ficou bem legal.